Você tem que ser intencional, eu vou realizar esse conteúdo aqui pra quê? Pra falar com quem? Pra quebrar o quê? Pra amplificar o quê? Você fazer um conteúdo pra amplificar o autocuidado, pra você amplificar a necessidade da pessoa estar com autoestima elevada. E aí você pode usar até você como exemplo. Você pega uma foto sua, meio sem arrumar, assim, com a sobrancelha despenteada, sem a sobrancelha por fazer, com o cabelo mais desarrumado, sem nada. E de repente você vai lá e você tira uma foto sua produzida, com a sobrancelha bonita, e coloca uma pose bem bonitona, assim. E aí você pode colocar, assim, embaixo, qual das duas você acredita que está de bem consigo mesma? Qual das duas te passa mais credibilidade? Qual das duas te passa mais autoridade? Pois é, eu tenho certeza que você iria votar na foto da direita. Porque quando nós, mulheres, nos sentimos bonitas, com a autoestima elevada, ninguém nos paralisa, ninguém nos para. Aí você fala sobre a importância da autoestima, de como a autoestima pode influenciar no relacionamento, em como a autoestima pode influenciar na forma como a cliente se vê no espelho, em como você, como micropigmentador e como designer de sobrancelha, pode elevar a autoestima dela. Então, olha só, uma oportunidade. Estou mostrando aqui pra pessoa a importância dela se cuidar, de ter uma autoestima elevada e que eu sou uma profissional que irei ajudar ela.